Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Sorrindo pra vida nesse dia 23 de janeiro, quinta-feira. Estamos chegando até a sua casa com o nosso Sorrindo pra Vida. Programa de toda manhã na TV Canção Nova, na rede Canção Nova de rádio, portal cancionova.com. Vou chegando até você desejando que a paz de Deus chegue aí, né? Chegue aí no seu coração, na realidade em que você se encontra. Agora, Canção Nova hoje, uma chuva fininha, sabe? Contínua, desde ontem já, refrescando um pouquinho o calor que estava aqui. A gente quer agradecer a Deus pelos detalhes, né? Como é que está a sua manhã? Vamos dar importância ao que é importante? Nós estamos respirando, a vida é um dom. E eu já agradeço a Deus pela minha vida. Agradeça também você, agora nesse momentinho, começando Sorrindo pra Vida, pelo dom da sua vida, por você estar aí, né? Não sei as batalhas que você enfrenta, mas hoje já também, essa manhã, o convite de Deus se renova para todos nós entregarmos a nossa vida a Ele. Confiarmos a Ele, as nossas preocupações, as nossas alegrias, a nossa vida toda. Muito bom estar aqui com você. Quero já abraçar a nossa equipe, que faz acontecer o Sorrindo pra Vida nos bastidores, o Celso, os meninos aqui. Deus abençoe toda a equipe no Master, fazendo acontecer a nossa TV Canção Nova, o nosso sistema Canção Nova de comunicação. Cheguei aqui no estúdio e já fiquei muito feliz de encontrar ele, que é o nosso Flavinho, gente. Ele hoje veio animar o nosso Sorrindo pra Vida, a nossa manhã. Bom dia, Flavinho. Igualmente, feliz também sempre em te ver, ver esses nossos irmãos, amigos queridos, toda essa equipe aqui já de amigos, irmãos de longa data. Também, claro, você, família Canção Nova, sempre ligado aqui no Sorrindo pra Vida, uma alegria muito grande também chegar na sua casa nessa manhã. Manhã um pouquinho mais fria aqui em Cachoeira Paulista, isso é bom que realmente tem feito muito calor, não é? Agora, claro, que fica aquela manhãzinha meio preguiçosa, né? Mandar tomar um cafezinho com bolo. Demorar mais. É, demorar mais no café com bolo. Mas, com certeza, o nosso coração sempre, sempre iluminado. Nosso coração sempre abrasado no fogo do Espírito Santo. Por isso, bom dia a você que está acompanhando agora o Sorrindo pra Vida. Uma alegria muito grande poder estar aqui ministrando a música e preparando o seu coração, como o Monsenhor Jonas Habib sempre nos ensinou. A música, ela prepara o caminho, né? O ministro de música, ele é o João Batista. É aquele que prepara o caminho pra palavra que vai ser anunciada. Pra mim, é uma honra, uma alegria estar aqui nessa manhã. É, até chama a atenção dos ministros de música, né? Pra acompanhar esse momento. Porque o Flavinho, conheço o Flavinho, gente? Ele tinha, vou falar, ele tinha cabelo comprido. Nós tínhamos cabelo comprido, né? Nós tínhamos cabelo comprido. É, atenção, nós tínhamos. Você tinha cabelo comprido, agora eu já não tenho cabelo muito menos comprido. Você tinha cabelo comprido. Eu tinha cabelo comprido. E graças a Deus, assim, nessa escola de ministro de música, né? A gente estava conversando desse serviço, né? Que a música, ela é pra palavra de Deus, né? Ela prepara o coração de todos nós pra palavra de Deus. Então, atenção, né? O Sapo tá aqui, nosso maestro também, professor. Pode ajudar também tantos que trabalham no Ministério de Música pelo Brasil afora. A música é isso, né, Sapo? A música é isso aí. Certa? E o Flavinho é a ponta de lance. É o que tá na frente, entendeu? É o primeiro que prepara aí a palavra chegar no coração da pessoa. Se ele não se preparar bem, a palavra também pode não chegar bem. E tem a música certa para o momento certo. A música certa na hora certa. Chama-se discernimento. É. Tem que ter o discernimento. É isso aí. Como é que faz pra encontrar esse discernimento, Flavinho? Tem que deixar o Espírito Santo agir. A gente não pode se deixar mover pela vontade própria, pelo desejo de lançar a sua música, né? De ter o seu momento. Na verdade, é a docilidade, a tranquilidade naquele momento deixar o Espírito Santo soprar no seu coração e dizer qual é a música. Normalmente, no meu caso, não posso dizer por todos, no meu caso, às vezes, é a música mais inusitada. A que eu menos pensei em cantar é a música que o Espírito Santo me inspira naquele momento. Então, para um momento de oração, tem que estar atento, né? Tem que estar, não. Acho que sempre, sempre o pregador, quem vai ministrar a música, tem que estar realmente, naquele momento, conectado ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra. A obra não é nossa. É como o violão, né? Aqui o violão tá parado. Se o sapo toca o violão, o que vai acontecer aí? Vai ter o som, né? Toca aí. Se o som. O violão parado não é nada. A gente não é nada. Quando Deus quer colocar a mão em nós e nos usar como instrumento, seja na administração da música, na administração da palavra, aí é onde a coisa acontece. Ah, é bom demais conversar com esses irmãos aqui, escolhidos por Deus nesse ministério. Até nós estamos muito felizes em receber na nossa casa. Bem-vindo, Márcio Mendes. Muito obrigado. Bom dia. Receber os coordenadores de todo o Brasil da renovação carismática católica. Nós estamos aqui nos bastidores ouvindo alguns barulhos no centro de evangelização. Muitos carros lá fora. Muitos ônibus. Muitos ônibus, né? A Canção Nova tá cheinha porque aqui está acontecendo o ENF, o Encontro Nacional de Formação pra todos os coordenadores de grupo de oração, da renovação carismática, né? Coordenadores. Esse é um momento muito importante pra nós, a Canção Nova. Alguma coisa a gente vai conseguir transmitir. Uma bênção pra Canção Nova, porque a Canção Nova também é fruto dessa inspiração de Deus, dessa graça chamada renovação carismática católica. Então, é a família que tá chegando, né? É a família. Nós somos família também carismática, né? Então, pra mim é uma alegria muito grande que eu vou encontrando aqui irmãos que eu tive a oportunidade de estar junto com eles. Em tantos cantos do Brasil, durante esses dezenas de anos que eu estou aqui na Canção Nova. Então, a gente vai se abraçando, lembrando, lembra do Retire em Tal Lugar e aquele conto, aprofundamento. E a gente começa a relembrar as maravilhas de Deus, que já há tantos anos vai acontecendo, através de, como dizia o Flavinho, instrumentos, né? Tão simples, pequenos como nós. Eu fico imaginando quem de nós poderia imaginar que Deus um dia teria nos escolhido pra fazer o que nós fazemos hoje. E eu confesso, gente, é de verdade um chamado, uma escolha de Deus. Tenho certeza que os projetos do Sapo eram outros, do Flavinho eram outros, da Paula eram outros, da Valdênia. Os meus eram outros, mas de repente, quando o Nosso Senhor entrou na minha vida, tudo foi se transformando e aqueles critérios que eu tinha foram mudando. Outros valores se tornaram importantes pra mim. Alguns princípios começaram a governar a minha vida e eu fui entendendo que Deus me queria. É estritamente na evangelização. Coisa bonita, né? E a gente teve a oportunidade de nos vermos chegando, não é? Uns aos outros. Eu lembro, quando a Paula falou daquilo, eu lembro do Flavinho, não tava cabelo grande. Rabinho de cavalo, gente. Rabinho de cavalo, gente. Rabinho de cavalo. A Ana tá rindo, né? Se você jogar o quê? 95, 96. 93, 94. 94, é isso mesmo. 94, era o ano que eu tava chegando aqui na Canção Nova. 94, Flavinho lá no palco, Rabinho de cavalo, seu violão. Seu violão. Sempre cantando muito bem, sempre cheio do Espírito Santo. Eu digo isso pra ele, não é? E renovo aqui diante de todos. Às vezes me dá saudade dessas composições do Flavinho. Esses dias eu catei ele aqui no cantinho, falei pra ele que ele precisa compor uma música pra nós, tô esperando, tá? É, não esqueci, não. Falei pra ele que ele precisa compor uma música pra nós, como há alguns anos atrás ele o fez, e que disse tanto pra nossa família Canção Nova e continua dizendo. E eu lembro todo o empenho, toda a animação com que o Flavinho chegou aqui, as dificuldades que todos enfrentamos. E ele também teve que enfrentar os altos e baixos que vivemos dentro de uma vida em comunidade. E ele sempre ali perseverante, não é? Sempre presente e sempre fiel às inspirações de Deus pro coração dele. E precisa ser assim pra cada um de nós. fiéis à inspiração que Deus nos dá. Porque quando nós vamos por onde Deus nos leva, isso nos conduz à vida sempre. Quando nós nos desviamos daquilo que Deus sonha pra nós, você pode ter certeza que é uma estrada de morte. Eu quero a vida, não quero a morte. Eu quero ser um instrumento de vida na vida das pessoas, nunca um instrumento de morte. Então a gente precisa ouvir as inspirações de Deus e segui-las. Obrigado por essa partida. Mas eu tô feliz demais que a bancada tá completa hoje, a gente se encontrou. Você parou de faltar? Aí ficou completa. Tô esperando as brancas. É, Mateus 13, 33. Mateus 13, 33. Mas não, é que houve uns desencontros, né? A Paula tava no seu período de descanso. Quando ela chegou, aí é a primeira vez que ela veio, eu não pude estar aqui no programa. Foi mesmo. Aí depois, no outro dia, eu estava, ela já precisou estar com a obra de Maria na celebração dos seus 30 anos, né? Foi, foi sim. Então. E agora, ontem. Bem-vindo. Chegou, chegou o grande dia da gente se encontrar. Feliz demais, né? Fala, feliz 2020. Feliz 2020, acho que o homem pra mim tá começando, né? Uma aspas, olha como a gente tá bonita, ó. Então. Eu e a Val, nós vemos assim pra te homenagear. Gente, olha. Vou mostrar aqui, ó. A Valdênia e a Paula. Bom dia. Bom dia, Val. Bom dia. Bate aqui. Gente, olha. Eu tenho falado dessa camiseta. E você não tem noção do quanto ela é bonita. E olha, não é a mesma cor que a Paula tá usando e que a Valdênia tá usando. A Paula tá usando um mescla de cinza com um tom levemente arroseado. Eu fiquei na dúvida, porque me fala, eu fiquei, será que é rosa ou será que é cinza? Pois é, a ideia era essa mesmo. Porque normalmente, ó, a do sapo é mescla cinza. Olha lá a diferença. Mostra lá, gente. Então, os homens gostam muito dessa cor, não é? Eu falei, ah, vamos pôr um rosinha no cinza das meninas, né? Eu gostei. Ficou bom, não ficou, Flavinho? Aí, esse aqui é um cinza rosado. O da Val, não. É um rosê com um leve tom de cinza. É o contrário. É o contrário. Tá linda demais, gente. Deus me ama, mas como eu sou. Quando a gente, Deus me ama como eu sou. Quando o pessoal trazia os tecidos pra ver, aí mostrava. O cinza arroseado ou o rosa apisentado. Aí, vamos fazer as duas. Vamos fazer as duas porque são camisetas, acabam sendo diferentes e tem pra todos os gostos e traz estampada no peito uma das verdades mais evangelizadoras que eu conheço. Porque não é só a gente dizendo, Deus me ama como eu sou. Quando nós usamos uma camiseta assim, as pessoas leem e repetem e pensam, inclusive, a respeito delas mesmas. Deus me ama como eu sou. E você não tem ideia de quantas pessoas precisam ouvir isso nesse dia de hoje. E em cima, em inglês, today and forever, que quer dizer hoje e para sempre. Pra quem está acompanhando pela rádio, tem como que um buquezinho, gente, de flores aqui, margeando aqui esse retângulo onde está escrito, o Deus me ama como eu sou. Não é? Ficou linda. Eu vou pedir aqui pra Val ficar de pé porque ela gosta de ficar de pé pra mostrar a camiseta. Mas tá bom, gente, eu fico, olha só. Olha aí, gente. Que linda, não é? Aí você pode ver, vou esperar, olha lá, olha lá as florzinhas, isso. É uma camiseta. O que eu estava pensando, sabe, Paulo? É bom que a gente tenha camisetas, blusinhas, baby looks, que a gente possa, principalmente as mulheres, possam usar em todas as circunstâncias. Porque às vezes a gente tem aquela roupa que é de igreja. Não é? Que onde a pessoa, quando ela põe, a gente sabe que ela vai pra igreja, porque não tem jeito de ir pra outro lugar. Mas, nós podemos ter... Tipo uma cruz, né? Exatamente. Nós podemos ter algumas roupas que, trazendo uma mensagem evangelizadora, que nos identifica como cristãos, que nos identifica como pessoas do evangelho, mas que caibam em qualquer circunstância. Porque dá pra colocar com um blazer, dá pra colocar com uma saia, dá pra colocar com uma calça de tecido, dá pra você ir em qualquer lugar, dá pra você ir pra sua empresa, dá pra você ir pra um tribunal, dá pra você ir pra um monte de lugar com uma blusinha. Tá muito linda. Tá linda demais. É bonito também, Marcio, que eu acho que resgata também a feminilidade, né? Eu acho que em tempos em que, infelizmente, tem se embrutecido muitas vezes as mulheres, né? Pela realidade da sociedade moderna, também as mulheres resgataram a feminilidade, a beleza da feminilidade, né? Essa força que existe na delicadeza, né? Exatamente, que é uma força. É uma força. A delicadeza é uma força tremenda que, infelizmente, a sociedade moderna tem feito uma confusão na cabeça das mulheres, né? Dizendo que a feminilidade não é uma fragilidade, uma fraqueza, quando é muito o contrário, como você acabou de dizer. É uma força tremenda que as mulheres têm. Segura a mulher. Isso é tanto verdade que existem coisas que a gente não consegue, não consegue de jeito nenhum, a não ser pela gentileza. Exato. Pela força você não obtém, mas pela delicadeza você consegue o que era difícil e consegue ainda de forma fácil. Então, eu repito, essa característica que nas mulheres se manifesta de uma forma exuberante, que é a delicadeza, é uma força poderosíssima, né? Nós e as nossas delicadezas, Val. Nós e as nossas forças. Forças e delicadezas. Bom dia, minha amiga. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Coisa boa, bancada completa aqui. Alegria em ter o Flavinho junto com a gente. Obrigado. E alegria de ter você também do outro lado, rezando conosco. Seja muito, muito, mas muitíssimo bem-vindo. Abraço especial a toda a renovação carismática católica do Brasil, que está aqui em nossa casa. Sejam sempre bem-vindos. Quem não veio, fica aí o convite. Ao longo do ano, mas também nesses eventos específicos, nós estamos de porta aberta para receber você, acolher você, tá bom? Quero acolher os novos sócios, essa família que só cresce e que quer ser fiel a Deus, quer retribuir a Deus. Eu gosto dessa expressão que um dos sócios usou no finalzinho do ano passado, né? Eu lembro, Paula. Que dizia assim, não, eu não contribuo com a canção nova. Eu retribuo a Deus as bênçãos que eu recebi. Amém. Então, muito obrigada a todos que estão retribuindo tantas e tantas graças que o Senhor derrama sobre nós. Nós tivemos ontem 64 novos sócios adultos e 29 novos sócios kids. Um beijo para essas fofuristas que só crescem. Ontem nós explicamos um pouco dessa evangelização infantil, da importância de você ajudar este ministério que existe na canção nova, dedicado à evangelização das nossas crianças. Então, fica aí a dica, você sócio que ainda não cadastrou uma criança, tenha filhado, sobrinho, um priminho. Ajude também com que ele seja evangelizado. A gente sempre fala da revista, mas eu quero repetir, não é só a revista. Temos camisetas, temos livros infantis, temos materiais escolar e nós temos também programa de televisão, tem aplicativo no celular. Então, dá uma conferida, tá bom? Que você vai conhecer muito da evangelização que a canção nova faz dessa forma. Quero trazer um testemunho da medalha das duas cruzes. Eu até, se ele já foi lido aqui, porque a pessoa mandou no finalzinho do ano passado, mas ela disse assim, Val, eu gostaria que vocês lessem esse meu testemunho. Então, fiquei na dúvida se já foi lido ou não, mas como encheu meu coração de gratidão a Deus, eu acho que vai encher o coração de cada um de nós. E diz assim, quero dar o meu testemunho da graça que o meu marido alcançou há pouco mais de uma semana, agora já há pouco mais de um mês. Ele tinha sido demitido dias atrás. E no mesmo mês, com a graça de Deus, ele conseguiu um outro emprego. Só que com poucos dias, ele começou a sentir um incômodo no cox. E quando eu olhei, percebi que estava bastante vermelha a região. Parecia ser um tumor. Ele passou a sentir dores e disse que queimava muito. Não conseguia nem se mexer. Não conseguia mais dormir. Precisou ir ao médico. E quando chegando lá, descobriu que estava com um cisto pelinodal, que é um cisto cheio de pelos por dentro e que não tem cura com medicamento. Com remédios. E sim com cirurgia. O problema é que a cirurgia iria custar seis mil reais. E como eu disse, meu marido estava desempregado. Nós não tínhamos esse valor, tampouco o plano de saúde. E para ajudar, a recuperação seria em média de um ano e meio. E o médico já avisou que ele não poderia andar de moto. E um ano e meio, porque a cirurgia não leva pontos. Ela fica aberta e teria que ter o maior cuidado. Dependendo do caso da pessoa, segundo o médico, realmente não teria menor condições de andar e o tempo poderia ser ainda maior. Ele trabalha justamente pilotando moto. Ficamos desesperados. Estava há poucos dias no novo emprego. Tinha acabado de quitar a moto. E nós estávamos concluindo as parcelas da nova casa. Casa própria que o Senhor havia nos dado. Bom, acompanhando o Sorrindo para a Vida todos os dias, comecei a pedir a Deus o milagre. E eu rezei com a medalha das duas cruzes a oração. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E pedi ao Senhor para ter fé, tanto eu quanto meu esposo. Pois sabia que Deus tinha o poder de curar. Afinal de contas, ouvi tantos testemunhos de cura, até que um dia, meu esposo chegou do trabalho, sentindo dor o dia inteiro e dizendo assim, estou com muita dor, mas eu não posso fazer essa cirurgia. O que iremos fazer? E eu disse, eu vou seguir tendo fé e pedindo a Deus. Porque aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E ela disse, não demorou pouco tempo. E eu perguntei para ele, está doendo muito? E ele falou, nossa, não está doendo mais. Eu nem percebi. Então falei para ele, deixa eu olhar. E para minha surpresa, já estava totalmente cicatrizado. Desse dia em diante, para a honra e glória do Senhor, ele não sente mais dor. Anda de moto tranquilamente e consegue trabalhar. Deus interviu. O que seria somente um caso cirúrgico, Deus fez para nós. E nós estamos com o coração agradecido. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa tão pequena, mas que pode mudar uma vida quando ela está revestida da graça de Deus. É uma medalhinha, mas essa medalhinha em si não passa, gente, de metal e de um cordãozinho de couro. Quero até dizer para você, que é evangélico, que às vezes se sente um pouco incomodado com estes sinais. Digo a você, nós católicos entendemos bem que é só um sinal. Nós entendemos bem que é só um material. Se a gente perde uma medalhinha como essa, não compra outra. Não é? Se ela fica presa embaixo do banco do carro, a gente vai lá com alicate, quebra, tira, corta. Não é? Porque nós sabemos que não é a medalha em si. Ela não é um amuleto. Mas ela é uma força de Deus para nós, quando ela traz o sinal da nossa salvação, que é a cruz de Cristo. Salvação para todos. Para judeus e gregos, diz a palavra de Deus. Para crentes e até mesmo alcança os não-crentes. Não é? Para aqueles que são resistentes ao sinal da Santa Cruz, que até às vezes pensam que ele é contrário às ordens de Deus, de não confeccionar imagem para a adoração à cruz de Cristo, gente. Ela não é ídolo. Nós não adoramos a madeira, nós não adoramos o gesso. Nós adoramos o Filho de Deus, o Senhor que se fez carne, que deu a sua vida por nós e derramou o seu santo sangue em nosso favor. Por isso, nós marcamos com a cruz o que é nosso e o que é de Deus, como Moisés marcou os umbrais das portas das casas dos israelitas, com o sinal da cruz em sangue do Cordeiro. Marcou com o sinal, como quem diz, aqui está o selo de Deus. Em várias passagens na Sagrada Escritura, a palavra de Deus nos manda trazer a própria Escritura sobre o peito, sobre o coração. Você quer maior sinal e resumo da Escritura do que a cruz do Senhor, não é? Então, aqui você tem a cruz de Cristo, é chamada a medalha das duas cruzes, porque tem a cruz na frente e tem a cruz no verso. Qual cruz? A mesma, a de Cristo, a única que nos interessa. Jesus não foi o único a ser crucificado, mas Ele é o único crucificado que nos interessa. E aqui na frente você vê uma oração poderosa de libertação e exorcismo. Quero até contar daqui a pouquinho na palavra, quero contar a você um testemunho de uma grande libertação que uma esposa obteve para o seu marido, através das orações nesta medalhinha. Então, na frente você tem a oração de exorcismo e atrás você tem a palavra de Deus. Num salmo que acompanha a tantos em suas casas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas têm a sua Bíblia aberta neste salmo, que é o salmo 90, 91, onde está escrito num dos versículos, porque você se uniu a mim, diz o Senhor. Eu te livrarei e te protegerei. Quem não quer trazer sobre si esta palavra, esta promessa, eu quero. Eu quero. Eu quero. O Márcio, e fiquei pensando assim, a graça de Deus é de graça mesmo, né? É de graça. Porque ela trazendo esse testemunho, e a gente vai vendo que é justamente essa sua última fala, eles se uniram a Deus em oração. E Deus não nos desampara em realidade nenhuma, nem nas emocionais, nem nas psíquicas, psicológicas, nem tampouco na financeira. Deus cuida de nós. Nem na física. Nem na física. Então, assim, foi exatamente isso. Deus curou o coração dessa família com todo. Ela dizia assim, e eu pedia, Deus, aumenta a minha fé, porque o Senhor tem feito tantos milagres. Então, aumenta a minha fé. Que essa oração dela seja nossa também. Que o Senhor aumente a nossa fé, meus irmãos. Porque o Senhor tem feito tantos milagres. E aquele que se une a Ele, Ele livre e protege. Então, que a próxima experiência, que nós também sejamos esses homens e mulheres que vão testemunhar a graça de Deus na nossa vida dessa forma, como um todo. Seja qual for a circunstância, tenha a certeza de que hoje Deus quer alcançar você. Amém. Amém. Já deixou a palavra? Já deixei, mas repito. Mateus capítulo 13, versículo 33. Você pode anotar aí a palavra de Deus que nos é dada nesta manhã. Mateus capítulo 13, versículo 33. É a palavra pela qual Deus vem nos falar ao coração aqui no nosso amado Sorrindo para a Vida. E hoje é quinta-feira de adoração. A frase do Monsenhor Jonas Abib para nós, Jesus está realmente presente na hostia consagrada. E essa é a mais sublime forma de adorar o Senhor. Convite para mim, para você, nessa manhã, nesse dia, o horário que você conseguir, você que mora perto de uma igreja, ou pode passar, ou pode mudar o seu caminho e se dirigir até a ela. Ou mesmo de longe, com a programação da Canção Nova, porque a gente sabe que o nosso Brasil é tão grande, né? E existem locais muito distantes, longe de capelas. Mas você pode adorar o Senhor na Santíssima Eucaristia, né? No Sacrário. Nós queremos adorar e dizer ao Senhor, Senhor, a nossa vida é Tua. Nós queremos Te agradecer e entregar a nossa vida aos Seus cuidados. E se você não pode ir até uma igreja fazer a sua adoração diante de Jesus, o próprio Jesus disse, né? Entra aí no seu coração, tranca a porta, não deixa ninguém te atrapalhar, né? E adora a Deus na intimidade do seu coração. Monsenhor Jonas Abib sempre nos ensinou também que nós devemos viver em estado de adoração, né? Porque nem sempre a gente consegue estar diante de Jesus sacramentado, especialmente numa quinta-feira, que bom seria se pudéssemos tirar um momento. Mas se você não pode, por tantos motivos, como esses que a Paula disse e outros motivos, entra na intimidade do seu coração e ama, adore esse Deus que te amou primeiro, como nós falávamos aqui desde o início. Também uma das expressões mais lindas, como o Márcio dizia, que mais me encanta na palavra, é a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Para mim é a mais linda e sublime definição de Deus, não é? Deus é amor. E esse amor de Deus fermenta o nosso coração, como nós vamos ver na palavra hoje, e faz de nós fermento na massa. Por isso eu quero convidar você, hoje, agora, aqui, nessa quinta-feira de adoração, no Sorrindo para a Vida, a declarar o seu amor a esse Deus que te amou primeiro. Esse amor incondicional, que não depende de você. O amor de Deus não depende de mim e de você. É um amor incondicional, um amor eterno, e que suscita em nós esse mesmo desejo de eternidade, de amarmos a Deus mais que tudo e mais que todos. Por isso, abra o seu coração e canta assim. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo o que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que aos mais queridos, com minhas forças. Com minhas forças Com minha alma De dor o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Com minhas forças, com minha alma, diga Com minhas forças Com minha alma De dor o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 Mateus capítulo 13 versículo 33 Diz assim A palavra de Deus a nós E contou-lhes Jesus Mais uma parábola O reino dos céus É como o fermento Que uma mulher pegou E escondeu Em três porções de farinha Até que tudo Ficasse fermentado Palavra da salvação Palavra da salvação Fazendo pão Vale a pena É interessante Tem que ter todo um cuidado A quantidade de fermento Que você coloca Depois que pôs o fermento Não pode ficar mexendo Tem que deixar descansar Não é? Aí o cuidado Na hora de cobrir Porque é um pão Às vezes tem que ficar ali exposto Você tem que cobrir Para quem não pouse bicho Tem que ter o calor certo Mas por trás da massa Um milagre acontece O fermento vai agindo E aquele bolinho de massa Tão pequenininho Vai se tornando uma coisa grande Eu lembro a primeira vez Que a minha mãe fez um pão lá em casa Que toda hora eu corria Para poder ver O quanto que tinha crescido Porque estava crescendo Sem colocar no fogo É Sem colocar no fogo Estava crescendo lá fora E Jesus Quando vai falar Das coisas do céu Ele fala numa linguagem Que todos podemos entender E isso é um escândalo Para os sábios deste mundo Para os doutores deste mundo Que não entendem Um Deus capaz De se manifestar Nas coisas simples Quando eu estava Na aeronáutica Havia um rapaz Que estava uma turma Acima da minha E participava conosco Do grupo católico Grupo de oração E enfrentava Grandes dificuldades Com o pai Porque o pai Era ateu Era de outro Não, não era ateu Era meio agnóstico Sabe Tinha outras crenças Mas ao mesmo tempo Não acreditava em nada E quando eu acreditava Acreditava com dúvida E ele dizia Eu não acredito Nessas religiões Falava para o filho Porque Deus Se existe um criador Todo poderoso Ele fala no raio Ele fala no trovão Ele fala nas coisas Num terremoto Ele não entende Que o infinito É para o máximo E para o mínimo Quando você estuda Matemática E você vai ver Aquelas retas Numeradas A reta numérica Ela começa com o zero E para a direita Tem os números positivos Que vão até o infinito E para a esquerda Tem os números negativos Que vão até o infinito Deus É o máximo E ele também é o mínimo Ele é o alfa E ele é o ômega Um Deus como esse Não seria todo poderoso Se ele não fosse capaz De dizer a nós O que ele deseja Numa linguagem Que a gente entenda E nisso A gente vai até Sim diferenciando Certas religiões Da cristã Um amigo meu Muito querido Inclusive Mas é de outra religião Mas você tem Márcio Pessoas amigas Queridas De outra religião Tem Porque o cristianismo Ele é A religião Da amizade O cristianismo É a religião Da paz É a religião Do amor É a religião Da inclusão Nós não precisamos Ser o diferente Mas nós podemos Amar quem é diferente Nós não precisamos Andar Errados Mas nós devemos Amar aqueles Que andam No erro Não podemos Amar o erro Porque o erro É um mal Em si O erro É destrutivo Para quem Se afeiçoa A ele E aqui eu estou Falando de um erro Malicioso Chamado pecado Nós não podemos Amar o erro Mas nós podemos Amar quem Erra Então eu tenho Um amigo Que ele é muito Querido Inclusive Mas é de outra Religião E ele dizia Ah não sei A Bíblia Muito fácil Deus é Difícil Então Eu acredito Na minha religião Porque eu não consigo Sozinho Entender o que está ali Eu preciso De pessoas Que estudem Se aprofundem Entranhem Me expliquem Mesmo essas pessoas Têm dificuldade Em compreender O que está escrito Meu Deus do céu Como é que Deus Pode querer ser obedecido Se o que ele fala Ninguém entende Deus é um pai Gente Qual é o pai Que querendo educar O seu filho Vai dar para o seu filho Uma mensagem Que ele não entende Todas as vezes Que eu vou dar Uma mensagem importante Para o meu filho Eu me asseguro De que ele entendeu Eu pergunto Você entendeu Está claro Para você E se eu perceber Na cara dele Aquele ar de paisagem Sabe aquele olhar Que se perde no infinito Que atravessa você Aquela cara De quem não entendeu nada Mesmo ele dizendo Entendi pai Eu vou e digo para ele Repita então Para mim por favor Não basta para mim dizer Gente Eu preciso Que o meu filho entenda Porque o que eu estou dizendo É para o bem dele Pouco adianta eu ter tido O trabalho de ir lá A falar A discursar Se isso não produziu Resultado nenhum Deus quer ser Compreendido Deus quer ser Entendido Por isso ele fala Conosco Nas coisas Simples da vida E nesta manhã Para nos falar Do céu Jesus nos fala De pão E de fermento E ele faz uma comparação Jesus compara O reino de Deus Ou seja Você quer Uma outra maneira De entender O que é reino de Deus Porque as vezes A gente não entende O que é reino de Deus Reino de Deus É o plano divino Sobre nós Se você Nunca teve Facilidade De entender Essa expressão Reino de Deus Então está aí Uma para te ajudar Reino de Deus É o plano Que Deus tem Para nós O seu plano divino Sobre nós Todas as vezes Que eu ouço O que Deus quer Para mim O que Deus quer De mim E eu colaboro Com Deus Coopero com Deus Para que a vontade Dele se faça Na minha vida Eu estou empenhado Na instauração Do reino de Deus Sobre a face da terra O reino de Deus É o plano do Senhor Seu plano divino Sobre nós E Jesus Compara o reino De Deus De forma familiar Diz aqui O reino dos céus É como o fermento Que uma mulher Pegou E ela misturou Escondeu aqui Ela amassou No pão Na massa Do pão Até aquele fermento Sumir ali Dividiu as partes Misturou bem Porque precisa ser Bem misturado Até que você Olhe para a massa E não veja mais O fermento Você não pode Ver o fermento O fermento Precisa desaparecer No meio da massa E depois que você Misturou ali Não dá mais Para tirar Então ela escondeu Em três porções De farinha Porque em três porções De farinha Fez três pãezinhos Até que ficasse Tudo Fermentado Aquele fermento Pequenininho Porque se você Colocar muito Fermento na massa Você estraga a massa Aquele fermento Pequenininho Que desapareceu No meio da massa Ele vai agindo E vai transformando Toda ela Tudo fica Fermentado Então veja No projeto de Deus No plano que Deus Tem para mim Que tem para você No designio divino Nós achamos Sempre Sempre No que é de Deus Você sempre vai achar Paulo Você sempre vai achar Flavinho O fermento da verdade O fermento da justiça O fermento da paz Que de maneira discreta Mas eficaz É capaz de transformar O nosso mundo E o nosso ambiente Em tudo que Deus Põe a mão Ele coloca O seu fermento Da bondade Da verdade Da justiça E da paz Nas coisas de Deus Gente Tem verdade Tem bondade Tem justiça Tem paz Tem amor Só que nem sempre A gente consegue ver Porque está escondido No meio da massa Às vezes a gente olha Para essa nossa comunidade Canção Nova E a gente vê tudo A gente vê qualidade Mas a gente também vê defeito É a massa Às vezes até alguém Que nos visite Pode até dizer assim Eu fui lá naquela Canção Nova Cachoeira Paulista E é uma massa De gente Pois é E no meio Dessa massa Aparente Tem um fermento Escondido Que as vezes As pessoas Não conseguem ver De paz De amor De justiça E de bondade Atuando Aqui Nós que vivemos Nesta casa Nós que vivemos Aqui na Canção Nova Não há como nós Negarmos De que age Um fermento Sobrenatural Neste lugar Chamado Espírito Santo Tanto que as pessoas Que chegam aqui Na Canção Nova Não demoram Nem um pouco A dizer Aqui é um pedacinho Do céu A Canção Nova Foi obrigada A assumir Este sobrenome De pedacinho Do céu Não foi o Padre Jonas Quem deu Foram as pessoas Que vieram Visitar A Canção Nova Como também O nome Canção Nova Não foi o Padre Jonas Que deu Foi o povo Quando a comunidade Começava a tomar forma Por causa das canções Que eram cantadas E as pessoas Percebiam Que se falava muito Do canto Dos remidos Dos escolhidos Não é Elas foram dizendo Aquele povo lá Da Canção Nova Do Cântico Novo Da Canção Nova Então o nome Da Canção Nova Veio a Canção Nova Por meio do povo O nome Um pedacinho do céu Em Cachoeira Paulista Chegou a Canção Nova Por meio do povo Porque As pessoas Que tem sensibilidade Espiritual Percebem O que muitos Não percebem Percebem O fermento Fazendo a massa Crescer Então na sua casa Se você é Uma pessoa De Deus Uma mulher De Deus Um homem De Deus Você precisa entender Que se você Está vivendo Segundo a vontade De Deus Tem amor Tem paz Tem justiça Tem bem Agindo como um fermento Escondido Onde você não está vendo Está escondido Aí no meio Porque o bem Meus queridos O bem trabalha De forma invisível Mas trabalha De forma efetiva A gente não vê Mas o bem Nunca para E Jesus falou isso A respeito do seu Pai do céu Ele disse Meu pai trabalha Até agora E eu não vou trabalhar também O pai do céu Nunca deixa De fazer A sua boa obra E quando Jesus Passou sobre a face Da terra Nos seus dias Terrenos Disseram também A respeito dele Ele fez bem Todas as coisas Jesus Jesus estava sempre A fazer o bem Mas também existe O fermento dos fariseus Que Jesus falou Que é a hipocrisia Não é? Jesus falava dos fariseus Hipócritas Que como lobos Se vestem com pele De cordeiro E Jesus nos previne Dizendo para a gente Ter cuidado Com esse tipo de fermento Porque a hipocrisia Ela é contagiosa É a mania De você querer Aparentar O que você não é De você exigir Dos outros O que você não faz De você ter capa De santidade Mas estar podre Por debaixo da capa Jesus nunca Condenou um pecador Declarado Nunca Jesus não condenou A mulher Adúltera Que ia ser apedrejada Jesus recebeu Junto dele Maria Madalena Que diz Que era uma mulher Não só ligada A uma vida Bem de pecado Mas fala a respeito Dela uma coisa terrível Que ela era Possuída De sete espíritos Diabólicos Era uma mulher Possessa Foi amiga De Jesus E se tornou Uma grande Evangelizadora Ao ponto de receber Até Um apelido Carinhoso De apóstola É amada No sul da França Porque é considerada Uma das grandes Evangelizadoras Do sul da França Sabe Essa mulher Pecadora Jesus Chamou Para Apóstolo Mateus Pecador Judas Ladrão Zaqueu Que todo mundo Sabia Que roubava E era injusto Era um homem cruel Esse Jesus Chamou Para estar com ele E falavam A respeito Do Senhor Aqueles que criticavam Jesus Diziam para os apóstolos Você está andando Com esse homem Olha lá Ele comendo Pecador Jesus Nunca Rejeitou Uma pessoa Doente Uma pessoa Enferma E uma pessoa Que estivesse Numa situação De pecado Por pior Que fosse O pecado Das pessoas Veja Tinha pessoas Totalmente Possuídas Pelo demônio Que Jesus Libertou Para A coisa ruim Tomar conta Da pessoa Daquela forma Alguma coisa De errada A pessoa Também Fazia Para poder Colaborar Jesus Nunca Perguntou Para ela Sobre o que Ela fez No passado Nosso Senhor Sempre Acolheu Libertou Salvou Deu chance E ainda Disse Que no reino Dos céus Vai ter prostituta E ladrão Entrando primeiro Do que muito Religioso Mas esse Jesus Que foi Imensamente Amoroso Com aqueles Que estavam Na tristeza Do pecado E reconhecer Essa tristeza Jesus Tinha Uma agonia Em relação A pessoa Que fazia Cara De bonzinho E não era Que se fazia De religioso Mas era só Para arrancar O couro Dos outros Nesse Jesus Disse para eles Vocês são Uma raça De víboros Vocês não Se achegam A Deus E ficam Na porta Barrando a entrada Para ninguém chegar Você já viu Que tem gente Que é assim mesmo A pessoa Não vive E combate Quem quer viver A pessoa Não faz E faz De tudo Para desanimar Aquele Que quer acertar Conclusão Nós somos O fermento Para o bem Ou para o mal Tudo que nós Fazemos Repercute Onde nós estamos Repercute No nosso ambiente Repercute Dentro da nossa casa Repercute Na sociedade Repercute Até na criação Nos campos Nas florestas Nos animais O que nós fazemos Afeta a vida A nossa volta Gente Há um tempo atrás Havia aqui na comunidade Um moço muito bom Muito querido Que foi meu chefe Na agência de publicidade Da Canção Nova Mas ele fez um caminho Diferente para entrar Na Canção Nova Ele entrou casado E a experiência dele De evangelização lá fora Não foi tão intensa Quanto a de muitos missionários Então ele não tinha Aquela facilidade Para poder pregar Para poder rezar E muitas vezes Quando eu saia em missão Que eu chegava No final de semana Eu sempre esperava Terminar ali O meu expediente Para eu ir em missão Como faço até hoje Aquilo era um incômodo Para ele Ele se sentia incomodado E eu percebia isso Mas ele tem uma maneira Muito divertida De lidar com as coisas Que eu incomodo Que é brincando Tirava um sarro Mas eu via Que aquilo não descia Falei Gente Explicar não adianta Falei A melhor coisa Fazer o convite Para ele Falei Vamos junto Você não quer ir Nossa Ele falou Mas eu posso Porque eu acho Que na cabeça dele Ele pensava assim Que era um passeio Que a gente Ia conhecer pessoas novas Que faziam uma palestra Uma pregação E depois a gente Ia se divertir Bom Eu estou esperando Esse dia chegar Porque desde que eu entrei Na Canção Nova Não deu ainda Tem 26 anos Que eu estou dentro Da Canção Nova Tem 26 anos Que eu estou tentando Me divertir Quando eu vou em missão Não dá A diversão é a missão Não dá tempo Não dá tempo De ir para uma praia Não dá tempo De pegar e de conhecer A gente chega A gente chega na sexta-feira O encontro Às vezes já começa Sexta-feira à noite É sábado o dia inteiro É domingo o dia inteiro Quando muito Nós conseguimos jantar Com a equipe Que nos leva Não é Ali é um momentinho Que a gente tem De refrigério E que a gente estreita Laços de amizade Porque no outro dia Acabou o encontro Já estão arrepiando O caminho é de volta Mas sei lá O que passava na cabeça dele Eu falei para ele Eu falei Então vamos Vamos comigo Posso? Eu falei Claro que você pode Aí então Nós vamos ali Numa missão No Rio de Janeiro O homem está saindo No sábado Ele sábado Eu falei É para a gente Não falhar no serviço aqui É o meu chefe É o meu No sábado Eu falei No sábado Que horas? Eu falei Cinco horas da manhã Nós vamos sair Cinco horas da manhã Eu falei Cinco horas da manhã Aí ele Ah tá bom Combinado então Eu falei Aí você passa E pega o carro Você leva o carro Você vai dirigindo E eu trago Na volta Eu falei Vou ter que ir dirigindo É dividido É missão Os dois Você leva Eu trago Ou se você quiser Eu posso pegar o carro Mas depois você Entrega Não, não Eu posso pegar Aí eu falei Agora mais tarde Vamos lá para a gente Separar a livraria Ah separar a livraria É tem que ver os materiais Que nós vamos pegar Que nós vamos levar Porque isso também É evangelização Então a gente pega lá no Davi A gente coloca dentro do carro A gente leva Caixas pesadas Enchemos o carro Gente com a livraria E fomos para o Rio de Janeiro Viagem Serra das Araras É uma viagem assim É bonita Linda Mas tem que ser feita Com cuidado Não é Porque a serra Ela é bem apertadinha É um tempinho bom Então chegamos lá Tão apertados no horário Que o encontro estava começando Não deu tempo Da gente tomar café Aí ele disse Mas a gente não vai tomar café Eu falei Não vai dar tempo Vamos ter que ir direto Para o palco Aí ele mesmo Eu falei Sim Pega a livraria Pega a livraria Monta a livraria Na hora que a gente estava passando Com as caixas pesadas Uma senhora Vira para mim E diz assim Meu filho Será que você podia Dar uma palavrinha Comigo E eu estou acostumado Porque as pessoas Nos veem pela televisão Estou acostumado Quando as pessoas Abordam E a gente sabe Quando a pessoa Nos aborda Porque nos conhece Aquela mulher Não tinha ideia De quem eu era Ela nunca tinha me visto Ela não sabia Quem eu era E mesmo que soubesse A atenção é a mesma Eu disse a ela O que eu podia dizer Eu falei Minha senhora Minha querida Eu Claro que eu dou Uma palavra com a senhora Eu dou Mas não agora Porque eu já estou indo Eu vou fazer uma palestra E agora eu não posso Porque senão eu atraso Mas a senhora Veio para participar Desse encontro Ela que encontro Eu falei Pronto A senhora está convidada A senhora entra A senhora participa Do encontro conosco Ela eu posso Mas tem inscrição Eu falei A minha convidada A senhora entra A senhora senta A senhora participa E depois na hora do intervalo Eu vou e converso com a senhora Fomos para o palco Eu chamei o meu irmão E disse Sim, você conduz a oração Eu prego Ele Não manda Eu falei Não Você conduz a oração Eu prego Você queria vir em missão Eu não trouxe você para passear Eu trouxe para a gente ir em missão Ele falou Mas eu Eu falei Tem duas opções Ou você conduz a oração E eu prego Ou eu conduzo a oração E você prega Ele falou Eu conduzo a oração Eu falei Então tá bom Então vai lá Começou o momento De condução de oração Eu fui participando junto com ele Porque a ideia era ajudar E não pesar sobre o outro Mas eu queria que ele visse O que é de verdade As missões que nós vamos E gente Foi uma manhã de grande libertação E havia uma mulher Que estava muito oprimida Por um espírito diabólico E durante a oração Essa mulher teve uma manifestação E precisou de ajuda E ninguém se movia para ajudar a mulher Então eu disse para ele Você vai lá Pega a mulher E leva para um canto reservado Junto com outras pessoas Que te ajudem E você vai fazer Essa oração aqui com ela Ele disse Marcia Eu sinto muito Mas eu não vou Eu não tenho nenhuma experiência Com isso Eu falei Você vai rezar A oração do Santo Terço Você vai acalmar essa pessoa Outras pessoas vão te ajudar E você vai fazer Essa oração aqui com ela Você entendeu? Ele falou Não vou Eu falei Então tá bom Então você prega E eu vou Ele falou Tá bom Eu vou Aí ele foi Quando terminou O intervalo Que ele veio de lá Ele me disse Que a coisa realmente era séria E era E ali eu poderia dar Uma assistência Para aquela senhora Mas graças a Deus Havia chegado um sacerdote E já estava atendendo Ele me puxou pelo braço E disse É sempre assim? Eu falei Não, aqui está fácil Porque o Rio de Janeiro É aqui do lado E quanto mais longe Mais difícil Ele, meu Deus Eu não sabia que era assim Eu falei Agora vamos lá Dar uma palavrinha Com a senhora que pediu Ele, agora? Eu falei Sim, senhor Cheguei para a senhora E disse Minha querida Agora eu posso te atender Aí essa senhora Me falou assim Eu não preciso mais Porque o que eu ouvi Nesta manhã O que eu vi O que eu vivi Foi a resposta De Deus Para a minha vida Meu filho Você tem outras coisas Para fazer nesse encontro Eu de verdade Encontrei O que eu vim procurar Eu estou bem Eu estou bem E ok Continuamos ali Atendemos Todas as pessoas Que podíamos no intervalo Veio a segunda pregação Teve o intervalo do almoço Almoçamos rapidinho Voltamos para continuar Atendendo Particularmente as pessoas Tirando uma dúvida Dando uma palavrinha Escutando alguma coisa Que a pessoa queria dizer E assim foi a parte da tarde E aí teve a missa E depois da missa Nós estávamos muito cansados Já era quase oito horas da noite Nós fomos para casa Tomar banho E enquanto nós saímos do banheiro Os irmãos da nossa casa de missão Disseram assim A gente pensou em sair com vocês Para poder jantar Porque nós não preparamos nada Aqui em casa Porque a gente estava no encontro E vai ser bom Porque aí a gente pode estar junto Aí esse meu irmão Olhou para mim Fez assim Não Deixa eu ficar aqui Era o momento Da diversão Ué Aí ele Cansado Cansado Aí eu olhei para a pessoa Que estava nos convidando E eu disse Sim, sim Nós vamos Claro Vamos lá Aí depois Eu saquei com ele em missão Aí depois ele virou para mim E falou assim Você está fazendo de propósito Eu estou cansado Eu falei Meu irmão Os nossos queridos aqui Talvez tenham esperado Se organizado durante meses Para ter esse momento De sair da noite Para a gente estar junto Eu e você Dizermos Não vamos É tirar isso deles Então por eles Nós iremos Gente Ficamos até quase meia noite fora Chegamos tarde Fomos dormir Acordamos seis horas da manhã Pregamos a manhã inteira E quando eu estava Para poder É Virem Embora tínhamos ainda que desmontar Toda a livraria e voltar Chegamos aqui Ele disse Eu não sabia que era desse jeito Vale a pena tanto o sacrifício Passado 15 anos aproximadamente E isso foi mais ou menos Foi o ano passado Aquela mulher Que eu atendi Naquele momentinho Só dizendo Eu vou te atender E depois ouvindo Eu não vou te atender mais Ela estava sentada Nas escadarias aqui Essas escadas Que a gente sobe Para ir aqui Para a sala técnica Ela estava me esperando Com o livro Dom de ciência E sabedoria na mão E abriu numa página E disse Eu sou essa mulher aqui Sou essa mulher E aí ela me contou Porque eu lembrei Dessa história Ficou muito forte em mim Alguns outros detalhes E ele foi para o livro Como um testemunho Mas como eu não a conhecia Eu não tinha como Entrar em contato Consultá-la Ela está lá Mas não tem como reconhecê-la Mas ela se reconheceu Na história Ela disse Eu sou a mulher E ela me contou Que naquele dia Era o dia Do suicídio dela Que quando ela me pediu Para ter uma palavra Comigo Ela tinha veneno Dentro da bolsa Para poder se matar Eu não pude Atendê-la naquela hora Mas o meu não Para ela Foi mais um sim Do que um não E o carinho De ter ela acolhido E trazido Para aquele momento De evangelização Foi a salvação Para a vida Daquela mulher Que ia se matar Gente Deus age Nas pequenas coisas Eu recebi aqui Um testemunho Ontem E essa senhora Diz assim Na sua cartinha Sou casado Há 33 anos Meu marido Alcoólatra Viciado Em drogas Mas com a graça De Deus Há um ano Se libertou Do vício Mas do dia Para a noite Ele simplesmente Surtou E me proibiu De ir à igreja Tirou tudo De mim Tornou-se um homem Muito violento Como antes E me torturava Dia e noite Me acusava De coisas horríveis Em um desses dias Ele ficou tão bravo Quebrou meu celular Quebrou o aparelho Da internet Tentou me matar Eu me escondi Na vizinha Meu filho veio De outra cidade Que ele mora Da cidade onde ele mora Para me buscar E também veio A polícia Fui embora Para a casa Da minha filha Passado alguns dias Meu marido Foi atrás de mim Na casa da minha filha Me pediu perdão Vimos que ele estava doente Então voltei com ele Novamente Estando na minha casa A minha companhia Era a canção nova E todos vocês Do sorrindo para a vida Era a minha força E o meu sustento Era a palavra de Deus E cuidando do meu esposo doente Levei-o ao médico Mas mesmo cuidando dele Ele voltou a me torturar Com palavras Que doem na alma E que feriam meu coração Passei noites e noites Sem dormir Pois meu esposo não dormia Ele não dormia durante a noite Ele vagava pela casa Durante a noite Passei noites e noites Sem dormir Pois meu esposo não dormia E dizia Que eu tinha que morrer Não era ele Era o próprio Espírito diabólico Eu passava muito medo Eu chorava muito Um dia Já não aguentava mais Liguei para minha nora Bem cedinho Ela tinha ido trabalhar E pedi que ela viesse À tarde me buscar Pois eu ia embora De vez Ia deixar tudo Ia seguir minha vida sozinha Mas desliguei o celular Que meu filho me arrumou Daqueles bem antigos Só com teclas Pois eu só Falava com meu filho E mais ninguém Logo começou O programa Sorrindo para a Vida E vocês Aí nas orações De repente Pararam Alguém apontou o dedo E disse assim Ei você Você mesma Não deixe tudo agora Você lutou tanto Para chegar até aqui Não vá embora Deus está vendo Seu sofrimento Ele sabe a sua dor Ele sabe o que você Está sofrendo tanto Está sofrendo tanto Tanto Só Deus Sabe o quanto está doendo Mas não desista agora Tudo isso que você Está passando É para uma glória Muito grande Na sua vida Eu me ajoelhei Em frente à televisão E chorei muito E agradeci muito a Deus Por vocês E pela canção nova Não fui embora Comecei a assistir As pregações Do padre Rufus Do padre Duarte Lara Nas reprises Da nossa missão É evangelizar E fui vendo Que o que se tratava Do meu marido Era uma opressão Maligna Mas como libertar Um homem Que não acreditava Em nada E odiava a igreja Odiava padres E tudo mais Quando eu me via No meu quarto Quando ele me via No meu quarto De oração Me xingava muito Só eu e Deus Sabemos das humilhações Acusações E condenações Que ele fazia comigo Como Deus falou Para Santa Rita de Cássia Que ela era a única Esperança de salvação Para o esposo Eu entendi Que também sou A única esperança dele Então com a graça De Deus Consegui comprar Duas medalhinhas Das duas cruzes Pedi ao Senhor Que me desse a graça Do meu esposo usar Levei até Outra paróquia Para o padre Abençoar E o meu marido Já estava usando a medalha Tirou do pescoço E o padre abençoou Dia após dia Esse espírito demoníaco Que o oprimia Foi embora Através da graça De Deus Presente Nesta medalha Das duas cruzes Depois Meu marido Me disse Que não ia mais Tomar remédio Para dormir Deus falou Muito forte No meu coração Através da oração Para que eu pedisse Também ao padre Rufus Ele foi um padre Que ajudou muita gente A se libertar Do espírito do mal Então escrevi Em um papel Essa pequena oração Se Jesus libertar O meu esposo E colocou aqui O nome do esposo Ele será Verdadeiramente livre Padre Rufus Interceda Junto a Deus Pela cura E libertação Do meu esposo Fulano Se eu pudesse Filmar Para mostrá-la A libertação Do meu marido É lindo Então peguei Essa oração E coloquei Embaixo da etiqueta Do colchão Do lado Que ele dorme Enfiei lá Olha Nunca mais Tomou remédio Para dormir Ele dorme A noite inteira Se deita na cama Durante Se ele deita na cama Durante o dia Dorme tanto Que parece O sono de um bebê Ele pegou Um amor Pela cama Que sinto Que cada sono Que ele tem Ele está sendo Curado E liberto Depois de nove Meses Encontrei Paz Obrigada Pela medalha Das duas cruzes Meu esposo Não tira Mais do pescoço Foi uma grande Libertação Para ele Muita gratidão Obrigada Pela palavra De ciência Obrigada Pela palavra De ciência Salvou Duas vidas A minha E a do meu esposo A medalha Das duas cruzes Foi uma grande Benção Na nossa vida Depois de 33 anos De oração A libertação De todo o mal Que estava No meu esposo Veio através Da medalha Das duas cruzes Ele se tornou Um novo homem Ganhei um novo marido Calmo Tranquilo Companheiro Passamos Passamos Horas Sentados Na varanda Da casa Conversando É um sonho Realizado Na minha vida Ele estava Desfigurado Totalmente Desfigurado Quem olhava Para ele Via que estava Muito estranho Obrigado Mais uma vez Todos diziam Que ele não tinha Mais jeito Mas eu dizia Tudo é possível A quem crê Sempre Esperei No Senhor Concluo aqui Para você Uma coisa Tão pequena Uma palavra De ciência Um sacramental Abençoado Coisas Tão pequenas Podem salvar Uma vida Nunca subestime O poder Das suas ações Um abraço Um sorriso Um acolhimento Até Um não Que você Precisa dar Precisa ter Uma cara de sim Para que a pessoa Sinta que você Está com ela Essa atitude Pode salvar Uma vida Com uma palavra Um gesto Uma atitude Você pode mudar A vida Doutra pessoa Às vezes A salvação Está fermentando Debaixo das suas Boas ações E você não está vendo Debaixo do bem Que você está fazendo E que está invisível Aos seus olhos Como estava invisível Aos olhos Desta mulher O que Deus Já estava fazendo Na vida do marido Dela Às vezes A salvação Está agindo Em coisas Que você faz Sem notar E nem dá importância Porque tudo Que nós fazemos Tudo gente Repercute em nossa vida Para o bem Ou para o mal O que você está fazendo Meu irmão Vai repercutir Na sua vida Para o bem Ou para o mal Mas acredite O fermento do bem É muito Mais poderoso Do que o mal E cedo ou tarde Frutifica O bem Que você está fazendo Vai salvar A sua família Acredite nisso Acredite nisso O bem É muito mais Poderoso Do que o mal E vai trazer Salvação Para os seus Os efeitos De qualquer boa ação São maiores Do que nós imaginamos Por isso É necessário É imensamente Necessário A gente reavaliar O poder Transformador Que tem o bem É como um fermento Que leveda Toda a massa Mas nunca Descuide Nunca Do fermento Dos fariseus Da hipocrisia Que consiste Em a gente Viver na mentira Em viver No mundo De aparências Pensando Que Deus Não vê E pensando Que não tem Consequências Qual fermento Que você quer? Opa Que fermento Você vai ser? Eu escolho O Senhor E quero o bem Né? E vamos Seguir semeando Aí Fermentando A massa É a palavra Que me vinha ao coração Quando o Márcio Trazia essa partilha É o finalzinho Do capítulo 12 De Romanos Não te deixes vencer Pelo mal Mas vença o mal Pelo bem Só um homem novo Uma mulher nova É capaz de viver Essa dinâmica Não é porque O nosso homem velho A mulher velha Sempre quer nos levar Para o negativismo Para aquilo que nos afasta De Deus Então quero convidar você A pedir o Espírito Santo Agora É pela força do Espírito É pela unção do Espírito Que nós temos a graça De receber os dons Os carismas E entender a dinâmica De Deus na nossa vida Peça agora Espírito Santo Faz o meu coração Um coração novo Renova-me nessa manhã Espírito Santo Dá-me a graça Espírito Santo De ter o discernimento Aonde eu preciso atuar Pelo bem Para que o bem vença Nessa situação Na minha casa Na minha família No meu trabalho No meu estudo Em todas as situações Na igreja No meu grupo de oração Preciso vencer o mal Pelo bem Por isso vem Vem Espírito Santo E me faz novo Renova todo o meu ser E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Espírito Santo Vem Santo vem Espírito Santo Vem Santo vem Espírito de Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo E nós podemos ir agradecendo E nós podemos ir agradecendo De viver realmente Viver realmente um retiro De mudanças De escolhas Você que já percebe Que precisa de atitudes Concretas De mudança Para que o bem vença Para que as coisas de Deus Vença Para que a vontade do Senhor Aconteça na sua vida Quero agradecer a Deus Que iluminou A nossa vida A nossa manhã Com esse testemunho Com essa palavra Essa é a graça De viver em Deus Verdade Que lindo Pregação Acompanhada do testemunho Nunca despreze Nunca subestime As coisas pequenas Tal qual o fermento Tal qual o fermento Que pode mudar Toda a estrutura A dimensão Da massa Quero só mandar Os abraços Tá bom Para quem está Rezando com a gente Um abraço Bem apertado A você que deixou Seu pedido de oração Deixou seu testemunho Vou mandar abraço Vou mostrar duas fotinhas Tá Que é material De evangelização É da Tailane Ela é de Palmas Tocantins Eu achei bonito O título do e-mail dela Ela diz assim Eu amo ser canção nova E ela tirou foto Com a Maria Vitória E a Maria Valentina As filhas dela Pedi para os meninos Chegarem aqui Para mostrar Márcia Ela disse que foi Fazendo uma experiência Com a medalha Das duas cruzes E ela colocou No berço das meninas Das bebezinhas dela Essa de couro Que tem Vamos ver se a gente Pega lá São duas imagens São dois berços Porque olha Olha que As fofuristas As fofuristas Deixa eu subir Chegou São gêmeas Minas Gerais Uniformizados Uniformizados Um beijo Carinho especial Para vocês E ela diz assim É o programa Sorrindo para a vida É a Kelly Ela diz Sou de Uberlândia Minas Gerais Durante essa semana Eu e minha família Estamos aqui na canção nova Participando do ENF Sou apaixonada Eu falei Essa eu quero tirar Essa foto Com o meu celular Aí eu tirei Para eu guardar Para mim também Muito bom Família linda Olha Val Você trazendo aí Os testemunhos Sobre também Esses materiais De evangelização Esse testemunho Que eu li Ela conta Que ela passou A acompanhar Muitas vezes O padre Duarte Lara E o padre Rufus Sim E um dos materiais Que tem ajudado Muitas pessoas Nesse caminho De cura interior De libertação É esse livro Do padre Rufus Que está aqui Na minha frente Que se chama Eu lhes trago Melhor e cura Você leu Eu li Márcio Me fala O que você experimentou Gente Desse livro De todas as coisas Engraçado Essa experiência dela Porque eu não tive Essa coragem Mas o livro Eu confesso Que me despertou Isso também Porque ele vai gerando Em nós Uma conversa Com o padre Rufus E você vai ouvindo Ele falar Esse desejo De receber dele Oração Era essa O meu sentimento Verdade Em mim Eu tinha esse desejo Eu queria receber Do padre Rufus Essa oração Essa graça Ela foi mais ousada Do que eu Mas eu aprendi Vou escrever também Vou pedir intercessão Do padre Rufus Em algumas realidades E aí Que bom que você me perguntou Providencial também Porque enquanto você lia Eu disse assim Eu tenho Uma situação Na minha vida E que eu quero pedir Intercessão Porque tem coisas Que você olha E você fala assim É caso de libertação E a gente precisa E a gente precisa realmente Banir o mal Da nossa vida Da nossa casa Da nossa história Das pessoas De quem nós amamos Não dá pra abandonar Mas as pessoas Que nós amamos E me veio uma pessoa Me veio uma situação E eu falei Eu vou fazer tal qual ela Vou colocar também A medalha das duas cruzes Eu já dei Mas eu vou pedir A intercessão Do padre Rufus E ela fez uma oração E ela fez uma oração Então de tudo do livro Que é riquíssimo Mas pra mim São as orações Eu gostaria muito E eu sentia falta De receber as orações Do padre Rufus Aquela oração dele Contínua, né? Eu sou capaz De ouvir a oração Em línguas dele Contínua ali E ele vai rezando Suavemente E a libertação acontece Então pra mim De todo o conteúdo Mas também as orações É o que mais fala O meu coração Quando nós pedimos A intercessão De uma pessoa Falecida Uma pessoa de Deus De Deus Nunca nós estamos Chamando essa pessoa De volta Nunca nós desejamos Sequer Que ela venha Ao nosso encontro A oração de intercessão É você Meu querido Meu amigo Que um dia Enfrentou as dificuldades Que nós enfrentamos Mas agora você está Na amizade de Deus Você entrou Na glória de Deus Porque logo depois Da morte Vem o juízo Primeiro E a pessoa Segue o seu destino Os que são santos Estão na presença De Deus Já Porque Deus É Deus dos vivos E não dos mortos Para Deus Mil anos É como um dia E um dia É como mil anos Para Deus Não existe passado Só existe o eterno presente Todos estão vivos Diante de Deus Padre Rufus Está vivo Diante de Deus Então qual é o pedido Que a gente faz Aí junto do Senhor Olha por nós E reza por nós Intercede por nós E olha É uma oração poderosa Eu quero deixar a disposição Já Por favor Paula Para as pessoas Que estão em casa Com desejo de adquirir Esse livro Você pode ligar Lá no 12 3186 2600 É o telefone Da Canção Nova 12 3186 2600 Ou também Acesse a loja virtual Que é fácil Para você adquirir Loja Ponto Canção Nova Ponto O nome do livro Eu lhes trago Melhora E cura Quero te fazer uma pergunta Esse material de evangelização Que as pessoas adquirem Quando elas adquirem É claro Elas fazem um investimento financeiro Elas compram Esse dinheiro Ele ajuda na manutenção Da Canção Nova Ele também entra Para o projeto da minha alma Com certeza A primeira missão Dos materiais de evangelização É a evangelização Ele é Ela é É o nosso celeiro Né Flavinho O Monsenhor sempre fala É o material da Canção Nova Que vai à disposição De todos Está à nossa disposição Para encher nosso coração de Deus Para nos recordar Que nós temos o Senhor Mas com certeza Você que está aí Até tem Nessas férias de verão aqui Nós estamos Com algumas promoções Na categoria de vestuário Com 10% de desconto Então acesse aí A loja virtual Que sempre você descobre Alguma coisa Né Val É isso mesmo Sempre tem alguma novidade Lançamento Tudo ajuda Eu quero mostrar o resultado Do projeto da minha alma Esse finalzinho Do Sorrindo para a Vida Alcançamos Márcio 70% Faltando então aí Esses dias 30% Para chegarmos Nós crescemos 2,5% ontem Então Atenção Família Canção Nova Graças a Deus Graças a Deus Que nós crescemos Flavinho Esses 2,5% Mas está abaixo Do que a gente Precisa Nós começamos Esse mês Também Nós não podemos Relaxar Agora no final Agora é a hora Da gente reagir Para aqueles que estão Nos acompanhando agora Flavinho Percebendo esses 30% Que faltam Nesses 7 dias O que você diz? Olha Você precisa Hoje entender De fato A importância Dessa obra de Deus Na sua vida Eu recebi mensagem Que lá do Japão A Cleo e o Nixon Um casal Que ama Canção Nova Já de muitos anos Ajudam demais Divulgam a Canção Nova Diziam aqui Que eles tem Muitos testemunhos Do sacramental Da medalha Das duas cruzes Ou seja Material de evangelização Que chega lá no Japão E de lá Eles contribuem São sócios Então hoje Agora É o momento Para você reagir Nós precisamos Da sua reação Eu gosto de dizer sempre Que a providência Não é nós dependermos De você A providência É depender de Deus Que haja através Da sua generosidade E porque assim Deus quis Nós precisamos de você Da sua generosidade No dia de hoje Tem mês Para a gente ajudar? Tem e todos nós Podemos ajudar Então eu quero Já colocar à disposição Contas.cansanova.com A Val sempre nos recorda Desse caminho Que é super fácil E quem está fora do país Também tem outras formas Exatamente Aí você do Japão Que nos acompanha Nesse momento A gente tem um aplicativo Um app Chamado Paypal Que ele é próprio Para transações bancárias Para transferências bancárias Então com certeza Se você tem seus familiares Por aqui Já fez esse trabalho Vai ser fácil Mas se for novo Para você Pesquise lá Baixe esse aplicativo Tá bom? Paypal E lá você vai encontrar As agências bancárias Não é? Entre elas Você pode escolher A que você está Acostumado a trabalhar Mas tem ali A conta da Fundação João Paulo II E você executa E você executa Então a transferência Para o Brasil É importante A ajuda de todos Com pouco É aquilo que o Vasco falou Não subestime As coisas pequenas Então nem tão pouco A sua ajuda Mesmo que seja pequena Colabore com a gente Quem é sócio Quem é sócio Já sabe como ajudar Já sabe o caminho A Paula está mostrando aqui Um dos melhores meios Um dos mais fáceis Está sempre à mão Mas eu gostaria De saber também Paula querida Quem não é sócio Pode ajudar A Canção Nova? Esse mesmo endereço Mas contas.cancionnova.com Ali você que está acompanhando Agora pode pegar Uma das contas E fazer a transferência Ou então Se você quiser Se tornar um sócio Entre em contato Com a gente Clube.cancionnova.com Faça parte da família Canção Nova E vamos manter Ou pelo telefone Pode também A disposição Zero código Do operadora 12 3186 2600 Nosso convite Para você É Evangelize conosco Você que é sócio Evangeliza sendo fiel Com o compromisso Que você assumiu Você que não é sócio Toda ajuda Que você envia Para essa obra Faz de você Um evangelizador Junto conosco Nos ajude Faça parte dessa família A gente vai encerrando Aqui o Sorrindo Mas tem uma programação Linda que vai acontecer Agora Mantida pelos sócios Da Canção Nova Nós estamos com O ENF O Encontro Nacional De Formação Da Renovação Carismática Católica Para coordenadores Responsáveis Dos grupos de oração Então Para todos nós também Porque agora Vai ser transmitido Pelo sistema Canção Nova De comunicação Mas antes Quero agradecer Aqui a Val O Saco O Márcio E o Flavinho Flavinho Valeu pela presença Valeu Grande abraço A todo povo de Alagoas Estive emissão Esse final de semana Em Maragogi Coqueiro Seco O povo fica apaixonado Gente O que acontece em Alagoas É bonito lá É maravilhoso Marcia Maravilhoso Eu estive em Recife O povo de Alagoas É apaixonado Alagoas É um absurdo Tanto que o povo Ama Canção Nova Então um grande beijo Graças a Deus Para toda a família Canção Nova Lembrando 100% Está aí Só depende de você Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Até semana que vem E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play